Agora aqui eu vou marcar com a zero. Já que eu quero um degradê que ele é um pouco mais aberto, onde a transição é um pouquinho mais suave, eu vou ter que colocar a zero um pouco mais pra baixo. Se eu colocar ela, por exemplo, vou exagerar, tá? Colocar ela aqui em cima, eu tenho pouco espaço pra trabalhar. Então ou vai ficar muito claro ou vai ficar muito escuro. Eu não consigo fazer a transição suave, beleza? Então eu jogo ela um pouquinho mais pra baixo, tenho mais material pra trabalhar e aí a cor começa a fazer uma graduação um pouquinho mais suave, perfeito? Então eu vou trabalhar com a zero nesse ponto aqui, ó. Vamos lá. Agora eu vou tirar o restante aqui, ó, com a maquininha zero de acabamento, que ela tem a lâmina um pouquinho menor. E depois ainda eu vou trabalhar com a final touch pra deixar bem zerado mesmo. Vamos lá. Música 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 Então agora eu vou trabalhar com a final touch pra deixar zerado. A final touch, quando eu pego ela de baixo pra cima, é como se eu tivesse passado uma navalha contra mesmo, fica totalmente liso, não fica nenhum pelo pra fora. Legal? Então eu quero fazer esse degradê bem baixo mesmo. Vai lá do pente 3, o 9mm, até sem cabelo. Perfeito? Então, vamos trabalhar nessa parte aqui, um pouquinho mais abaixo da onde eu trabalhei com a máquina de acabamento. Vamos lá. Música 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 It's all about to cry